Olá, eu sou Luciano Mendes, eu sou professor na UFMG e coordenador do portal do Bicentenário da Independência. Esse projeto foi desenvolvido nos anos de 2021, 2022 e 2023 com recursos da FAPMIG, advindo de uma emenda parlamentar apresentada no orçamento do Estado de Minas Gerais pela deputada Beatriz Serqueira. O projeto objetivou editar, fazer curadoria, produzir conteúdo sobre os 200 anos de Brasil independente, junto com as professoras e os professores da educação básica. A ideia central do projeto foi descentrar a narrativa sobre o Bicentenário, sobre a independência do Brasil, do Eixo Rio-São Paulo e trazer para essa discussão colegas, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras de todos os Brasis. Nesse sentido, nós realizamos um intenso trabalho de mobilização da comunidade acadêmica, da comunidade escolar no Brasil todo, pretendendo fazer uma ampla discussão sobre esse tema. O projeto foi muito bem sucedido no que se refere à mobilização de colegas do Brasil, da educação básica e do ensino superior, nas articulações com instituições de pesquisa, instituições de ensino, espalhadas por todos os territórios que compõem esse imenso Brasil. Hoje nós construímos um grande site, um grande repositório de conteúdos, que também se desdobra num canal no YouTube, em que há uma extensa produção depositada sobre esse tema. E também fizemos várias parcerias com instituições como a Ampul, como a Amped, a SBHE, a CNTE, que são instituições que vêm lutando pela escola pública no Brasil e vêm, sobretudo, apoiando o trabalho de professoras e professoras da escola pública para que a gente possa construir aqui uma escola de qualidade para todos. E isso, nos últimos anos, passou, sem dúvida, por uma discussão sobre o próprio sentido do Bicentenário, o próprio sentido das independências. Então, o objetivo do portal foi alcançado, o objetivo do projeto foi alcançado, e nós agradecemos, então, muito à FAPEMIC, Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado de Minas Gerais, à deputada Beatriz Serqueira e à Assembleia Legislativa, que aprovaram as verbas que permitiram o desenvolvimento desse trabalho, e às várias instituições que, conosco, trabalhando ao longo dos últimos anos.